Você sabia que Yuri Alberto e Rodrigo já foram colegas de escola antes de se tornarem estrelas do futebol? Pois então, os dois atacantes que hoje defendem Corinthians e Real Madrid se conheceram nas categorias de base do Santos e frequentaram a mesma sala de aula no terceiro ano do ensino médio. Em 2017, quando tinham apenas 16 anos, eles foram promovidos ao elenco profissional do Peixe e passaram por um trote juntos, tendo que raspar os cabelos e cantar para os veteranos. Naquele ano, eles jogaram apenas duas partidas pelo time principal. Em 2018, eles começaram a ganhar mais espaço no Santos e a chamar a atenção de clubes europeus. O Rodrigo foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros e se despediu do Peixe em 2019. Já o Yuri Alberto permaneceu no Santos até 2020, quando o jogador se transferiu para o Internacional, onde teve sua melhor fase na carreira. No total, o Yuri Alberto fez 31 gols em 85 partidas. Depois disso, teve uma passagem pelo Zenit e voltou para o futebol paulista para defender o Corinthians. Apesar do sucesso da dupla nas categorias de base do Santos e da seleção brasileira, eles não ganharam nenhum título juntos. Mas agora, eles terão a oportunidade de reeditar a parceria na seleção principal e mostrar que podem ser as novas referências do ataque nacional. Ambos têm qualidade técnica, velocidade e faro de gol. Rodrigo pode jogar pelos lados ou pelo meio, enquanto o Yuri Alberto é mais centralizado e finalizador. Eles foram convocados para o amistoso contra o Marrocos, que acontece neste sábado. Enquanto o Rodrigo já faz parte da seleção principal desde 2019 e disputou a Copa do Mundo do Catar, e o Yuri Alberto recebeu sua primeira chance agora, pois está substituindo o Richarlison, que se lesionou. Antes, ele já havia defendido a seleção em diversas categorias de base. Diante de tanta repercussão na convocação de Yuri, resta saber como o jogador irá se comportar na seleção brasileira e se terá a chance de mostrar-se futebol no amistoso contra o Marrocos. Rodrigo e Yuri Alberto têm tudo para ser um dos principais nomes da seleção brasileira nos próximos anos. Com talento, personalidade e carisma, Rodrigo é chamado de raio pelos seus fãs e companheiros, e ele quer continuar brilhando com a camisa amarela. Um dos momentos mais marcantes de Rodrigo na seleção foi na vitória por 1x0 sobre a Suíça pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Ele entrou no intervalo no lugar de Lucas Paquetá e deu a assistência para o gol de Casemiro, o gol que deu a vitória contra a Suíça. Mas e aí, será que Yuri Alberto e Rodrigo vão brilhar com a camisa amarela como fizeram com a do Santos? Vamos torcer por eles!